Isso, vamos lá. O texto que está sendo destacado aqui é Como você diz querer paz vivendo assim, ok? Então vamos lá. Sem paz nada é bom. Por isso Paulo diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações acerca de todas as coisas desta vida. Tal paz dá fruto de justiça e de verdade em amor. Por isso ela nunca é um discurso, mas atitude, olhar, presença, energia espiritual e decisão do ser. O que não é possível é viver para a inveja ou ciúme, a contenda, a disputa, as conquistas, as seduções, as manipulações, as fabricações, as mentiras, os engodos, os disfarces, as idolatrias do afeto e as muitas fantasias. E ainda assim queixar-se de que não tem paz, pois a paz está apenas onde está o seu fruto. Claro. O fruto da paz somente possui uma arma, o olhar de sua paz. E quem é do evangelho, crê assim, busca ser assim e não se contenta com nada que seja menos. Do que isto? Não é isso, Caiano? Ah, aí pede a conta e vai embora. Vai embora. Em nome de Jesus. Fechou o pacote. Ah, claro, claro, claro. Não é não? Pede a conta e segue. E segue. De 2008, tá, Caio? De 2008. É, da época que você falava diferente. Falava diferente. É, com certeza, 2008. Tem uma diferença danada. É, de hoje. 2008 eu morava nessa casa já há dois anos e pouco. Pois é. A gente iria começar o papo de graça em mais dois anos. Eu escrevia ali onde o jovem está em pé, naquela... Tinha a minha cadeira, um lugar. E nesse canto aí, ó, onde hoje tem esse monitor, tinha um... Uma poltrona. Aliás, um conjunto de poltronas que estão... Que está ali em cima hoje, ó, de amarelo, que ficava aqui. Ah, tá. E tinha uma mesa de café sempre posta. E eu passava a manhã atendendo gente e respondendo cartas e escrevendo artigos. Todas as manhãs. À tarde, não. À tarde eu trabalhava lá dentro. Mas às manhãs todas aqui, desde oito da manhã em diante. E naquele tempo o jovem já trabalhava aqui comigo, a mulher dele. E... E nós estávamos ensaiando para começar a Vem VTV. Foi outro dia, mas já passou tanta coisa desde então, né? Nossa mãe. Impressionante.